E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como trocar as lâmpadas de LED aqui do teto do seu HB20. Esse aqui é o 2014, mas funciona por 2015, 16, 17, 18, 19, a maioria é tudo igual, tá? Então vem comigo aí. Tô aqui com as lâmpadas de LED, vou deixar na descrição do vídeo caso você queira comprar. E a técnica aqui é a seguinte, vamos começar aqui pela frente. Aqui, tem quatro travinhas, tá? Você tem que puxar aqui, essas duas aqui da frente que se soltam, e aqui também. Eu vou desmontar e vou mostrar pra vocês, você vai precisar de uma espatulazinha ou de uma chave de fenda fininha, e você vai empurrar dessa forma aqui, tá vendo? Lembre-se que aqui você acende, tá vendo? É aqui que você tem que puxar. Até estralar as duas travinhas. Pronto, soltei. Vou mostrar a travinha aqui pra você ver, ó. Tá vendo as duas bolinhas aqui, ó? Ó, se você puxar por cima, você vai quebrar. É essas aqui, ó. É essa daqui e essa daqui. Já tiramos a primeira. Vamos tirar a segunda? Deixa eu apagar aqui. Ó, a segunda é o mesmo esquema. Vai colocar aqui e vai puxar. Vou apagar aqui. Tá vendo, ó? Ó, as travinhas aqui, ó. É essas aqui que você tem que tirar. Agora vamos pegar os LEDs. Ó. Então vamos tirar esse primeiro aqui. É um pouco duro mesmo. E tem uma posição certa, tá? Se não funcionar, você inverte e resolve. Ó, já não funcionou, tá vendo? Então é invertido. Vou pegar aqui e vou colocar assim. Aqui acendeu. Rapaz, é bem molinho. Chegou a dar uma entortadinha aqui. Vou abrir um pouco as pernas aqui do... Rapaz, com uma mão não é fácil, não. Eu vou abrir um pouquinho a perninha de cada um deles. Ó, pessoal, encaixei aqui, tá vendo? Agora quando você for apertar, vai acender. Tá vendo? Você só tem que abrir um pouquinho as pernas aqui do suporte. Porque é bem duro, tá vendo? Aqui ficou bem firminho. Deixa eu já voltar a pecinha. Aí primeiro você bota as travas aqui, tá vendo? Coloca aqui. Depois você aperta aqui. Inclusive dá pra ver a diferença aqui. Vamos fazer aqui. Agora vamos trocar mais esse e vamos trocar esse aqui também. Prontinho, encaixei a segunda aqui. Agora é só fechar. Prontinho, encaixei a segunda aqui. Agora vamos trocar essa daqui. Essa é a mais fácil de todas, tá? Você vai precisar de uma chavinha bem fininha. Fenda. Tá vendo que tem dois buraquinhos aqui? Você vai apertar esses buraquinhos aqui, puxar. Aqui já veio um. Pronto. Já caiu já a pecinha aqui, ó. É assim que fica, tá vendo? Ela tá aqui. Vamos puxar. Já tirei. Instalação da nova. É só apertar a mão um pouquinho. Eu vou abrir um pouquinho, ó. Vou ver se é um pouquinho a perninha aqui. Pronto, pessoal. Encaixei aqui. É um pouquinho chato fazer com uma mão só. Às vezes você tem que abrir um pouquinho a perninha aqui pra poder entrar molinho e ficar fácil de colocar, tá vendo? Aí agora na hora de encaixar, não tem segredo. Tem um buraquinho aqui e tem um buraco aqui do botão. Você vem aqui, você encaixa as travinhas aqui e vai empurrar. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado. Vou deixar aqui na foto da tela e na descrição o link pra poder comprar. Qualquer dúvida, deixa o comentário, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.